A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como não, quando o Paulo está a pegar a justiça, é só lá para um terminais sério. Então, está-te a restar um jandar. Tudo o que tem feito, acho que está gravado aqui. Estava a fazer postura frio e foi mal. Isto é um vídeo. Pois, já preparei. Muito feliz. Estou muito contente. Pode seguir. Quer dizer assim? Obrigado.